Tá aí o Xuxa aí entrando aí no ginásio, ao lado de Wagner, representando aí o Memorial de Santos. Uma luta profissional aí, tá aí o Xuxa, o Edson. Xuxa Nascimento. Vamos lá no Corne Azul, da Bahia, hein, Salvador. Marco Antônio dos Santos, o Bago. Tá aí uma luta sensacional aí pra vocês assistirem. Entre Xuxa e Bago, hein. Xuxa representando o Guarujá, como sempre. O round de lutador, hein, o espetáculo de lutador, hein. Muito bom. Vamos aí ao primeiro round, hein. Tá aí o Bago, do lado esquerdo e do lado direito, o Xuxa. Vocês vão assistir aí, é uma luta muito boa, hein. Uma luta de profissionais. A torcida boa para o Xuxa. O Bago vem lá de Salvador, Bahia. Vai enfrentar o Xuxa aí. Aí são dois craques, hein. Dentre vários lutadores. Já tem luta do Bago aí no canal do YouTube, a Imagia do Boxe. O canal do Boxe brasileiro. Se inscreva e assista. Como tem luta do Xuxa também. Várias lutas do Xuxa aí pra vocês assistirem. É só procurar. Se inscreva, apoie o canal, que a gente vai continuar postando luta do Xuxa aí. Dê os seus comentários nessa e de todas as lutas que vocês assistiram. O comentário é muito importante. Avirem seus amigos pra se inscreverem, pra apoiar o canal. Pra gente continuar postando lutas de vocês aí, né. Assim como essa daí, ó. Espetáculo de luta aí, né. Cartei uma luta do Bago aí pra vocês assistirem que ele venceu, né, a luta. Agora tá aí pegando o Xuxa. Cartei uma luta do Bago aí pra vocês assistirem. De novo aí, mais uma contagem. E aí continua a luta. O Bago é um bom lutador. Bateu longo do primeiro round. Vamos para o segundo round. O Xuxa continua trabalhando a linha de cintura do Bago. O Xuxa vem forte pra esse segundo round. O que que é ganhar? A luta pro nocaute, hein. Tá determinado aí esse Xuxa, hein. Pegou a esquerda, a outra esquerda, né. Variação de golpes aí, caiu de novo, hein. Melhor que o Bago é um grande lutador de golpes, hein. Quer continuar. E vai pra cima. Caiu de novo, hein. Caiu aí pra fora do ringue aí, tão ajudando. Acabou a luta. O Xuxa é o vencedor do nocaute. Parabéns. Muito bom, hein. O Xuxa é um espetáculo de lutador. Muito técnico, muito bem preparado pras suas lutas. O Xuxa é um vencedor do nocaute técnico. O Xuxa é um vencedor do nocaute técnico. Parabéns, uma grande luta aí, hein.